Vou um beijavô do jardim do meu amor Eu peço que venha, venha que eu já vou Me lembrei da minha avó e também do meu sabor Ele já se foi, no ir onde eu ainda vou O meu coração sente saudade e dor Eu fiz esta canção porque sou compositor Eu tenho o dote divino, foi Jesus quem me ensinou Se eu tivesse estudado mais, podia até ser doutor Sei que eu sou um pecador e a Deus peço Eu te lembrei do que eu fiz Obrigado.